Isso é, não é fácil, não é fácil para a pessoa estar aqui dentro da máquina, ser lavada, assim, de repente, custa um bocadinho. Quer dizer, os dentes estão mais ou menos bem lavados, agora o resto da fronha, que é difícil lavar a fronha, que é difícil, é tão gago, mas o que quer dizer, quando eu sair daqui, vou fazer o outro, certo, é em direto, é em direto, hoje é antes do telegernal, já ontem foi, portanto, você tem que ficar aí na sua cozinha, deve ser melhor que esta, custa muito estar aqui, tem que ficar aí na sua cozinha à espera do princípio. Pode ir para a sala também, não tem problema nenhum, agora estar aqui dentro custa um bocadinho, já sabe. Molhado ou seco, espere por mim, daqui a um bocadinho, antes do telegeral, e abraço.